E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou jogar esse mapa aqui do... Enquim Tower of Hell, que isso aqui é do... Do Rusinub, o canal dele vai estar aqui na descrição, tá? Se inscreve lá no canal dele, ó. É bem da hora, bem da hora esse jogo aqui. E o que que eu falo? É só eu começar a gravar que essa merda dessa internet começa a dar problema. Eu não vou ligar pra isso. Ah, olha só, mano, olha isso que raiva. É só quando eu começo a gravar, é só quando eu começo a gravar. É só isso. Ai, que saco, viu? Mas vamos tentar passar aqui, ó. Sem colocar esse Morphin de Hacker aqui. Bom, vamos tentar passar aqui. Tentar passar aqui tudo. Tudo bugado, tudo bugado, é isso. A internet aqui de casa é bem vagabunda, essa internet aqui. Só dá problema essa merda. Não é isso, né? Pode ajudar o seu meu celular, tá travando agora. Mas tudo bem. Deixa eu... Vamos tentar passar aqui. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Galera, eu tive que dar uma pausa aqui. Eu caí ali. Bom, vamos vir aqui, ó. Aqui, pra cá, 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 pra cá. Isso. Agora vamos... Aqui, ó. Nossa, aqui é impossível não tomar dano. Aqui é mais ou menos impossível. Olha isso, mano. A minha vida do nada, eu fui tudo. Nossa, a parte aqui é mais chata. Deixa eu dar o coiso rei aqui. Isso. Isso. Agora. Nossa, a parte aqui é a mais chata de todas. Ah, mano, não tá de brincadeira, cara. Bom, galera, eu vou pausar aqui. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo subir até lá em cima. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, até eu conseguir subir. Bom, galera, depois de séculos tentando, eu consegui chegar aqui de novo. Agora eu não vou cair. Isso. Isso, bobo, bobo. Não, 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 toma dano. Tá, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Aqui. Isso. Isso. Chegamos no vermelho. Boa, bobo, 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 bobo. Nossa. Tô indo bem, tô indo bem. Eu já cheguei até lá no final. Lá no... Não cheguei... Chega lá no preto. Que é ali em cima, né? E ele... E o cara atualizou hoje o jogo. Eu não sei o que tem... Ele falou que tem um level bônus aqui. É boa, bobo, bobo. Só que agora dá re, né? Re. Pra recuperar, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso, isso. Ah, não, 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 não. Caramba. Ah, não, o que? Ah, não, eu vou ajudar o murro, calma. Ah, não, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, mano. Tá, galera, eu vou, ó. Eu vou tentar chegar até lá em cima e eu já volto com vocês. Bom, galera, já estou chegando aqui nessa parte chata aqui. Isso, consegui. Um trava, caramba. Um negócio pra ajudar a trava ainda. Isso, 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 isso. Isso, isso, boa, bobo. Não, caramba. Dá barra re aqui. Isso. Vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, essa parte aqui é muito chata. Isso. Boa, 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 boa. Não, 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 não. Nossa. Nossa, mano, olha o tanto de vida que eu perdi, cara. Aqui tá de sacanagem. Melhor fazer do jeito certo, né. Aqui, assim, assim. Isso, boa. Vou tentar ir até o que eu consegui. Sei lá em cima. Sem usar o Morph Me Hacker. Pra quem não sabe, eu sei que o bagulho do hacker aqui é que você pula muito alto. Depois, se der um tempinho aqui, eu testo aqui pra vocês. Não sei se vai funcionar, né. Mais uma vez eu testei. Pula alto pra caramba. Nossa, consegui. Boa, 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 boa. Isso. Isso. Vai vir pra cá. Isso. Boa, boa. Chegamos no roxo. Isso. Agora vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Isso. Boa, boa. Tô indo bem. Nossa, a parte aqui é muito chata. Deixa eu ver se assim vai dar. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Tá de brincadeira, mano. Ah, mano, que saco. Eu tô mudando do nada. Essa parte aqui é muito chata. Isso, isso, isso. Não, 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 não. Tá de brincadeira, cara. Nossa, mano. É o tanto de vida que eu perco, velho. Bom, galera, eu vou continuar na parte 2 e até a parte 2. E aí, eu vou continuar na parte 2 e até a 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 parte 2 e até